A minha ideia com esta fase é tentar fazer aqui uma biblioteca, tipo um bom suporte para depois quando nós fomos para a animação. Nós já sabemos os planos, portanto quando fomos para a animação nós temos as referências tipo específicas. O que eu estava a dizer é, eu acho que é importante pôr aqui um espaço para as referências, eu vou já abrir aqui, que é para ficar tudo aqui juntamente com os planos. Pronto, assim eu vou colocando os vídeos ou etc, coisas que façam sentido, links, que é para depois quando formos fazer o plano temos logo essa tabla de biblioteca que eu estava a dizer. Agora, também podia dividir aqui rapidamente, tipo referências que posso gravar eu. Por exemplo, esta referência aqui das cordas, epá, eu não posso gravar isso necessariamente, é um bocado difícil. É mais fácil realmente encontrar uma nananeta do que propriamente gravar eu, é porque eu não tenho literalmente um barco ali fora, portanto não consigo. Mas agora esta da mão, por exemplo, esta da mão, vou pôr aqui grava, vamos ver quais é que podemos gravar, esta aqui do olhar também posso gravar eu. Portanto, temos quantas referências para gravar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Ok, é nove. Não tem nada profissionalmente. Agora, vamos lá. Ou já30, vocês vão gravar aqui sur uma bora que tem piano. Ou já00, vocês vão gravar, sin здоровs e chips. E aí Finn? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri